Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui trazendo mais um vídeo de novidades do mundo do Free Fire E galera, há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando a respeito dos modos novos que viria aqui né E também sobre aquela enquete que o próprio Free Fire fez aqui dentro do aplicativo né E você pode ver aqui ó, os modos eram esses aqui Primeiro que era a enquete era pra você escolher o seu modo favorito Modo redenção, solto explosivo, caçada noturna, atirando e pipocando E esses dois novos modos que estão aqui, que é o completamente carregado e o ganchos e tijolos né Ganchos e tijolos a gente sabe que era aquele que você tem uma espécie de mina que faz uma construção E o gancho seria pra você subir nessa construção Uma pistola onde atira uma corda, um fio, sei lá Que você sobe nessa construção, não só nessa como em qualquer outra dentro do mapa né Então esse seria o modo ganchos e tijolos Agora quanto ao modo completamente carregado A gente ficou na dúvida de que modo seria esse né Eu sugeri que fosse aquele modo que utiliza aquela mini torreta Que saiu em vários vídeos do Stick e vários outros youtubers Que fizeram o vídeo a respeito desse novo modo né Eu achei que seria esse modo, tanto que até eu sugeri, citei que poderia ser esse modo Mas hoje o site Free Fire Mania, estou até com ele aberto aqui Ele falou a respeito desse novo modo mano Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver aqui em notícias Aliás, está aqui na primeira página aqui ó CG15, novo modo completamente carregado Seria onde viria a nova arma A nova arma não né, a CG15 que não é tão nova assim Porque ela saiu, mas ainda está nas missões aqui pra gente completar Se você for aqui ó, nesse livrinho aqui de missões Aqui na parte de arma, você vai aqui, você nota primeiro que já está faltando só uma missão Pra gente completar né, aqui ó Só falta uma pra gente conseguir pegar isso aqui Que é justamente aqui nas armas especiais Onde tem aqui a CG15 que ninguém encontrou ainda mano Tá, então tem que achar ela E como eu falei no vídeo, ela viria em modo especial E o modo especial é justamente esse Que é o completamente carregado Como que vai funcionar aqui, fala aqui ó Que a arma CG15 foi removida né Ela vai ser, a CG15 estará completamente carregada Bastando apenas um tiro pra eliminar os inimigos A gente sabe que quando ela está no nível máximo de carregamento Quando você dá um tiro só, é mais de 300 de dano que ela dá mano Então, esse modo vai ser bem louco Vai ser mais ou menos o estilo daquele modo que só tem a WM Praticamente vai ser essa Porque ela vai vir já totalmente carregada um tiro E quando que virá, segundo o site Free Fire Mania Será na sexta, dia 14 de julho de 2019 Então sexta-feira, dia 14 Sexta agora, eu acredito, na próxima sexta aliás Ela já virá aí com esse novo modo Não sei se virá para o Brasil Isso é segundo o site Free Fire Mania Outra coisa que eu achei interessante que o Free Fire Mania fez Falou o novo Pet Panda Que vai chegar nessa sexta-feira Também ele falou aqui Basou tudo É sexta e dia marcado no servidor latino-americano Lembrando que no servidor latino-americano A maioria das coisas que acontecem no servidor latino-americano Acontece no nosso servidor Então é possível que venha aí o Pet Panda nessa sexta-feira Já vai estar lá Agora a gente não sabe ainda se vem em modo diamante Ou se ele vai vir em alguma missão estratégica Para você fazer Alguma missão de tipo de eliminar tantos oponentes Ou até mesmo na compra de diamantes Porque já tem um tempo que está lá Aquele Que já está esse modo aqui Deixa eu voltar aqui Aqui é o evento de compra de diamantes Já tem uns diazinhos que está esse evento aqui Cadê? 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 Deixa eu ver Compensas de login Onde é que está aqui? Nem está mais ele aqui Então é possível que venha na recarga de diamantes Porque eu não estou achando mais ele aqui Férias de login Recompensas Aqui Férias de julho Troca Super login Desafio É não está aqui Então eu acredito que ele venha Aqui na parte de compra de diamantes Porque não está mais ele aqui Não tem ele aqui Para você fazer mais Que era a compra de diamantes Você compra e ganha algo diferente Então é possível que ele venha aqui Mas comenta aqui embaixo O que você achou aí Desse novo modo Onde vai vir a CG15 Será que vem para o Brasil? Será que vai ser dessa forma mesmo ou não? Comenta aí Galera eu não fiz vídeo ontem Porque eu estou meio com problema aqui no ombro Eu quase não estou aguentando Mexer muito aqui com os braços Por causa do problema que eu criou aqui no ombro Por isso que eu não gravei nenhum vídeo Mas conta aí com seu apoio nesse vídeo Curte, comenta, compartilha Se não for inscrito Se inscreve aqui no nosso canal Beleza? Eu sou Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus Fui Fui